Lar de Frei Luiz apresenta A palestra que você não assistiu Bom dia a todos Que a paz de Jesus possa se fazer em nossos corações Através do seu evangelho Que hoje, aberto pelo nosso presidente ao acaso Nos trouxe ao capítulo 10 Bem-aventurados os que são misericordiosos E o item 14 das instruções dos espíritos Perdão das ofensas E quem nos dá a mensagem é Simeão Embordou na França em 1862 Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não sete vezes Mas setenta vezes sete vezes Aí tem, diz um dos ensinamentos de Jesus Que mais vos devem percutir a inteligência E mais alto falar ao coração Confrontai essas palavras de misericórdia Com oração tão simples, tão resumida E tão grande em suas aspirações Que ensinou a seus discípulos E o mesmo pensamento se vos deparará sempre Ele, o justo por excelência Responde a Pedro Perdoarás, mas ilimitadamente Perdoarás cada ofensa Tantas vezes quantas ela te for feita Ensinará a teus irmãos Esse esquecimento de si mesmo Que torna uma criatura invulnerável ao ataque Aos maus procedimentos e às injúrias Serás brando e humilde de coração Sem medir a tua mansuetude Farás enfim o que desejas Que o Pai Celestial por te faça Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes Que o seu perdão desce A te apagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus E como Pedro, aplicaia a vós mesmos Perdoai, usai de indulgência Sede caridosos, generosos Pródigos até do vosso amor Dai, que o Senhor vos restituirá Perdoai, que o Senhor vos perdoará Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará Humilhai-vos, que o Senhor fará Vos assenteis a sua direita Ide, meus bens amados Estudai e comentai essas palavras Que vos dirijo da parte daquele Que do alto dos esplendores celestes Vos tem sempre sobre as suas vistas E prossegue com amor na tarefa ingrata A que deu começo fazem dezoito séculos Perdoai os vossos irmãos Como precisais que eles vos perdoem Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram Mas o motivo aí tendes para seres indulgentes Porquanto o mérito do perdão É proporcionado à gravidade do mal Nenhum merecimento terias Em relevar os agravos dos vossos irmãos Desde que não passassem de simples arranhões Espíritas, jamais vos esqueçais De que tanto por palavras como por atos O perdão das injúrias Não deve ser um termo vão Pois que vos dizeis, espíritas Sede-o Ouvidai o mal que vos hajam feito E não penseis senão numa coisa No bem que podeis fazer Aquele que enveredou por este caminho Não tem que se afastar daí Ainda que por pensamento Uma vez que sois responsáveis Pelos vossos pensamentos Os quais todos Deus conhece Cuidai, portanto De os expungir De todo o sentimento de rancor Deus sabe O que demora no fundo do coração De cada um de seus filhos Feliz, pois Daquele Que pode todas as noites adormecer Dizendo Nada tenho contra meu irmão Essa é uma passagem Bem interessante do perdão E tem uma frase Que não me lembro exatamente quem diz Mas que o perdão É um presente que a gente dá para o outro Mas que quem recebe Somos nós mesmos Por que será isso? Por que que nós damos E nós recebemos? Na verdade Quando a gente perdoa Nós é que nos beneficiamos Quando a gente não perdoa Na verdade Nós nos algemamos Nós nos prendemos Aquele que nos faz mal Existe uma diferença Muito grande Mas que a gente confunde Muitas vezes Entre perdão E misericórdia 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 É o que Deus Tem por nós Porque Todos nós Aqui presentes Somos espíritos Imperfeitos Nenhum de nós Aqui E eu posso garantir Somos espíritos Puros Enquanto espíritos Imperfeitos Precisamos Reencarnar Para poder Nos aperfeiçoarmos E por sermos imperfeitos Nós passamos Por vários momentos Desta vida E de vidas passadas Onde erramos E Deus Na sua misericórdia O que ele faz Que é misericórdia É dizer Olha Eu Toda falta Tem que ser De alguma forma Refeita Tem que ser Corrigida Mas Eu vou Permitir Através da minha misericórdia Que você Não pague exatamente Tudo aquilo que fez Eu vou permitir Que você pague A prestação Ou Eu vou permitir Que você pague Aos poucos E é desta maneira Que nós Planejamos A nossa Encarnação Então Como nós somos Imperfeitos Nós erramos E ao desencarnar Nós nos vemos Como fomos E dizemos Puxa Eu errei Prometi Que não iria errar Mas caí novamente E aí os amigos Os benfeitores Sentam conosco Nos fazem refletir E planejar Esta encarnação Que nós estamos vivendo E neste planejamento Nós vamos passar Por momentos difíceis Momentos Onde nós precisamos Perdoar Mas lá atrás Nós dissemos Não, eu vou passar Eu vou ser Traído Ou eu vou ser Maldito Eu vou ser Injuriado Mas eu vou Perdoar Porque eu aprendi Aqui na espiritualidade Que eu devo Perdoar Então eu venho Esquecido De tudo Mas até o momento Que acontece Uma questão Onde eu tenho Que perdoar E eu me treinei Muito Para poder Chegar nesse momento E poder dizer Não Eu vou ser forte E vou perdoar E essa misericórdia De Deus Nos permite Que nós chegamos Nesse ponto E perdoemos Porque se nós Estamos aqui Porque nós erramos Muito E ele nos perdoou Ele diz Devemos perdoar Como Como ele nos perdoa Então Diante da falta Que alguém Nos faz Diante de alguma Ingratidão Diante de alguma questão Devemos sim Perdoar Porque Neste ato Estaremos também Fazendo com que Deus Nos perdoe Nós temos Vários corpos E um dos corpos Que nós temos É o nosso corpo Sutil Ou perispírito E toda vez Que nós Pensamos Falamos Fazemos qualquer coisa Alguns dos centros De energia Principais Vibram E toda vez Que nós Sentimos uma mágoa Por alguma coisa Nós Fazemos uma vibração Que Os nossos pontos De energia Sentem muito E nós devemos Nos livrar Desse sentimento Fazendo O exercício Do perdão E esse exercício De perdão É muito Difícil Porque por mais Que nós Digamos Não Eu perdoo Perdoar no fundo É muito difícil E a forma Mais fácil De perdoar É ajudando Aquele que nos Ofendeu Por incrível Que pareça A experiência De Chico Xavier Quando a sua irmã No momento Onde ela achava Que ia ajudá-lo Sacrifica o seu cachorrinho Que já estava Sofrendo Mas que Chico Amava tanto E Chico Sabendo Porque tinha evidência Tinha clarividência Ele percebe Que foi a irmã E ele fica Amagoado Ele não consegue Perdoar a irmã Por mais Que ele tivesse Todo o ensinamento E aí Emmanuel Lhe dá A fórmula Diz Olha Descubra o que ela quer Descubra o que ela mais quer E faça Essa satisfação Para ele Para ela E o que ela mais queria Era uma máquina De costura E ele se endivida Para comprar Uma máquina De costura E quando ele entrega Para ela A gratidão Que ela tem Por aquele Por aquele Presente Tão grande E ele emite Tanta luz Que ela tira Toda a mágoa De Chico Portanto Aquele que nos ofendeu Devemos ajudar Devemos nos esforçar Para ajudar De alguma forma Para poder Realmente Limpar Aquela mágoa Que sempre fica Residual No nosso coração Então não só Perdoemos Mas procuremos Ajudar Aquele que nos ofendeu Aquele que ainda Arresta uma Mágoazinha Porque ao sentir A ajuda Que damos A vibração Daquela pessoa Muda completamente E nós nos liberamos Que possamos Refletir sobre isso E praticarmos Em nossas vidas Porque é o momento De prova Que todos nós Passamos Estudamos muito Na espiritualidade Para podermos Passar Por esses momentos Perdoando Sem pensar Esquecendo de nós Mesmos Graças a Deus Obrigado Paulo Carina Eu sei que você Vai se ausentar Então você Mata a nossa Saudade Antes de sair Depois você Tem um compromisso Profissional Você trai mais Uma música E depois você Está liberado Música Música Troque o sabor Do féu da culpa Pelo elixir da compaixão Saia do deserto Que te assusta Tens um bom caminho Em tuas mãos Largue esse tormento Pelo vento Livre-se da dor Numa oração Seja mais feliz Sem essa mágoa Lave com a água Do perdão Comece perdoando Você mesmo Vá Perdoe agora O teu irmão Quando a gente entende Que o perdão É que liberta Traz a paz E a ternura E afasta a solidão E a gente Fica leve Como nuvem De algodão Onde a gente Senta e canta Aprendendo uma lição O perdão O perdão O perdão Traz o amor O orador Do coração O perdão Traz o amor O orador Do coração Comece perdoando Você mesmo Você mesmo O perdão O perdão O perdão amor, curador do coração, o perdão traz o amor, curador do coração, o perdão traz o amor, curador do coração, o perdão traz o amor, curador do coração, o proprietário do Estilo Prata, KZE 0533, por favor compareça ao estacionamento. Estilo Prata, KZE 0533. Um bom domingo a todos. Karina, muito obrigado. Mesmo você com compromissos profissionais, você veio até aqui para nos trazer um pouco da sua música, um pouco do seu carinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom trabalho. Bom, aqui na nossa parede está o momento da nossa prece, onde os irmãos lá fora dão as mãos e fazem este círculo. Não apenas na rua principal, onde quer que estejam, há outras ruas adjacentes, que acontece a mesma coisa. Muito obrigado a vocês. E daí sai muita ajuda para quem precisa. Bom, é chegado o momento da nossa prece de hoje, da nossa palestra de hoje. A nossa palestrante é a nossa irmã, Maís Braga de Oliveira. Maís é do Rio de Janeiro, uma já radicada já há bastante tempo, na capital federal, Brasília. Aos 13 anos de idade, impulsionada pela mediunidade que já vizinhava para ocupar lugar central em sua vida, foi levada a conhecer a doutrina espírita, com 13 anos, da qual jamais se afastou. Até onde sei de mim, jamais comecei fazendo palestras. Ela diz. A nossa irmã Maís, o nosso muito obrigado por ter vindo a da capital para vir nos trazer o seu conhecimento, a sua palavra, a sua simpatia. Muito obrigado. Que Deus lhe dê dez vezes aquilo que seguramente você veio trazer para nós. Muito obrigado. Que a paz do Mestre Jesus esteja contigo. O microfone é seu, fique à vontade. Amigos, sou Maís. Há 50 anos comecei a fazer palestra, com 16 anos, porque o orador tinha faltado e eu levantei a mão. Não levantem a mão. Quando faltar o orador, vocês fingem que nem perceberam. Porque quando a gente começa, se apaixona e nunca mais deixa de falar. Hoje vamos conversar rapidamente sobre companhias espirituais, que são aquelas que nós escolhemos através do nosso coração e da nossa mente. Mas há muitos anos atrás, Emmanuel disse a Chico Xavier, vou escrever através de você a história de Paulo e Estevão. Vão ser nove meses de trabalho. E sempre de madrugada, porque de dia o Chico trabalhava. Chico pede a seu chefe para usar o porão do lugar onde ele trabalhava, com uma mesa, uma cadeira, lápis, uma pequena luz para psicografar em silêncio. No dia do primeiro capítulo da psicografia de Paulo e Estevão, ao terminar, Chico diz a Emmanuel, o senhor sabe, eu me senti um pouco sozinho, porque não tinha ninguém comigo, em volta de mim. Será que o senhor podia me ajudar? Emmanuel disse a ele, você quer companhia? Pode deixar que eu vou te arranjar companhia. No dia seguinte, quando ele chegou no porão, havia um sapo, imenso, todo cheio de verrugas, na frente da mesa. O Chico surpreendeu-se, porque o sapo era enorme. E Emmanuel disse, tranquilo, você não queria companhia? Aí tem. E durante os nove meses de psicografia, toda noite, ali estava o sapo, quando o Chico chegava. No último dia, quando Emmanuel colocou fim nessa obra maravilhosa que é Paulo e Estevão, o sapo olhou para o Chico, subiu na janela e desapareceu. Quando o Chico contava essa história, as pessoas perguntavam assim, e Chico, você nunca perguntou se o sapo era encarnado ou desencarnado? E Chico dizia, eu não, ele foi o meu companheiro durante nove meses. Quando nós chegamos à casa espírita, a nossa vaidade muitas vezes diz que de doutor Bezerra de Menezes para cima, nós estamos acompanhados. Mas sabemos bem que, embora os protetores nos amem e nos amparem, nasce de nós toda influencia, boa ou não, que vai gerir a nossa vida. E temos que saber que companhias espirituais se aproximam de nós por afinidade. Então, antigamente, na época dos meus avós espíritas, se dizia quando a pessoa chegava na casa espírita, ah, você está perseguido por uma entidade sofredora. Hoje sabemos que não é assim. As entidades que sofrem se aproximam de nós, ou buscando ajuda, ou afinizadas com alguma coisa que está dentro de nós, e nós ainda não conseguimos superar. E é claro que vamos aprendendo, nós encarnados, eles desencarnados. E qual é a melhor forma de aprender? Trabalhando no bem. Por isso, hoje, os espíritos amigos nos dizem que muitos dos nossos adversários de ontem são hoje nossos companheiros de tarefa. Porque se convenceram, através do exemplo que o nosso coração soube dar para eles. Há muitos anos atrás, um casal foi procurar a comunhão espírita de Brasília porque sua filha recém-nascida não parava de chorar de forma nenhuma. Era impressionante o choro da menina. E eles sabiam que havia alguma coisa errada, porque fisicamente a menina estava bem. Nós fomos até a casa do casal. Havia no quarto da menina um palhaço lindo pendurado na parede do quarto. Mas, abraçada aos pés do palhaço, havia uma moça, uma entidade sofredora, que não queria sair dali de jeito nenhum. E foram feitos tratamentos, orientações, preces na casa do casal. Mas ali permanecia a moça. Porque ela era uma adversária do casal de outras vidas e não admitia que a menina recém-nascida fosse uma amiga do casal. E não ela, que era a adversária que pretendia estar no lugar da criança. Mas, obviamente, não tinha tido merecimento nem condições para isso. Os amigos espirituais não tiveram dúvida. Nos disseram, levem o palhaço. Tirem o palhaço da parede e levem para o nosso lar. O lar de crianças que a comunhão, então, tinha inaugurado. E recebia suas primeiras crianças. Olha, mas foi dureza. Porque na hora que nós dissemos que íamos levar o palhaço, o casal não queria. Porque o palhaço tinha sido muito caro. Então, mas não tinha jeito. A entidade estava ligada ao palhaço. E assim levamos o palhaço para o nosso lar. Onde, obviamente, assim que ele foi pendurado na parede, os amigos espirituais retiraram o espírito sofredor, convidando-o a uma nova etapa, a ir para o mundo espiritual, se tratar, e quem sabe retornar como o segundo filho daquele casal. A verdade é que somos o passado em forma de presente. E, claro, nos queixamos da família que não nos entende, dos laços afetivos que não surgem, mas somos o passado em forma de presente. E esta vida é decisiva porque estamos retornando aos afetos e desafetos de muito tempo atrás. E reencontrando-os, se Deus quiser, para trabalhar e servir conosco. Porque não há outra saída para o nosso processo evolutivo. Quando formamos uma família, sabemos que ali estão também os nossos adversários. Ainda ontem eu contava numa palestra que um moço foi conversar comigo dizendo A senhora é muito exagerada. A senhora diz que as famílias se reúnem também pelos problemas. Mas eu sou muito bem casado, tenho três filhos homens que nunca me deram nenhuma tristeza. Então eu sou um caso à parte, porque nunca passei por dificuldades familiares. Ele se afastou, aproximou-se um espírito amigo e disse Ele aguarde as noras que ele vai ter. Então, meus amigos, se não é de um jeito, é de outro. Sempre nos aguardam os reencontros que ou são terríveis ou são iluminados, porque nós o tornamos assim. Havia uma criança, uma menina, que fazia evangelho com sua família e o avô da família que dirigiu o evangelho sempre dizia Jesus, vem ter conosco. Vem à nossa casa. Vem ter conosco, Jesus. E ela, pequena, dizia Poxa, vovô, você chama por Jesus e ele nunca apareceu. Um dia, no meio do evangelho, alguém toca a campainha. Era um homem faminto, desempregado, que pediu uma ajuda. E o evangelho foi interrompido. Aquele senhor entrou, contou que estava desempregado, o dono da casa era dono de uma fábrica, já arranjou para ele um serviço, a dona da casa foi até a cozinha, fez um farnel para que ele levasse para a sua família. Enfim, combinaram ajudá-lo. O moço foi embora, renovado pela ajuda. Voltaram todos à mesa para a prece final. Mas antes que o senhor fizesse a prece final, a menina, tão feliz, disse Ah, vovô, Jesus não pôde vir de novo, mas mandou alguém no lugar dele. Se toda vez que alguém que precisa e chegar perto de nós, nós imaginarmos que é Jesus que mandou, nós estaremos fazendo o bem em toda parte. Porque, no fundo, é ele mesmo que quer saber quanto de bem nós temos no coração. E ainda estamos distantes, embora toda a teoria que essa doutrina extraordinária nos traz, de realmente, no dia a dia, nas pequenas coisas, trazer a realidade da nossa renovação. Uma vez na comunhão espírita, um grupo de almas sofredoras se apresentou perseguindo uma moça. Ela passava por um processo obsessivo muito difícil. E as companhias espirituais eram terríveis. Mas o interessante é que quando as almas sofredoras tiveram a palavra, disseram sorridentes. Ele, que é o nosso adversário de ontem, pensa que se disfarçando de mulher nós não o acharíamos, mas nós o achamos. Ele está disfarçado de mulher para que nós não saibamos que é ele, mas é ele. E o Espírito nos deu a certeza de que eles nem perceberam que o adversário tinha saído do corpo, voltado para o corpo, num corpo feminino, mas por dentro era o mesmo. E assim, os espíritos sofredores o encontraram, achando que ele estava disfarçado de mulher, porque não tinham a noção do processo reencarnatório. E foi difícil. Foram meses de tratamento espiritual até que aquelas almas se convencessem que embora aquele moço, agora uma mulher, não tivesse ainda se renovado, eles não podiam estar com ele, porque eles também precisavam de novos caminhos. No fundo, nossas companhias espirituais, sejam positivas ou não, nos conduzem a novos caminhos. E precisamos caminhar, precisamos ir em frente. Os obstáculos surgem, as decepções, as máscaras caem, tão próximas de nós, mas permanecemos sempre na busca do que é melhor e que está portas adentro do nosso coração. Chico Xavier soube que perto da casa dele morava uma menina que com problemas muito graves de saúde não falava. Ele começou a ajudar a família e visitava todo sábado a mãe e a menina. e ele queria que a menina falasse alguma coisa, porque a mãe da menina dizia assim, Chico, o meu sonho é ouvir o som da voz da minha filha. Eu nunca ouvi o som da voz dela. E o Chico tomou aquilo como uma missão. Todo sábado ele ia até lá e dizia para a garota, vamos falar uma palavrinha. Eu vou te ensinar uma pequena palavra para a sua mãe ouvir a sua voz. Jesus, Jesus, a menina tinha graves problemas e não conseguia falar. Até que um dia depois de muito esforço ela disse ao Chico, Jesus, o Chico ficou maravilhado, meu Deus, ela falou, correu até a cozinha, pegou a mãe da menina, vem a sua filha e ela correu maravilhada. A menina num esforço ainda maior disse pela segunda vez, Jesus, e a mãe caiu em lágrimas emocionada porque nunca ouvira o som da voz da filha. Passam-se semanas, o Chico ficou sabendo que a menina havia desencarnado. em 76, a Comunhão Espírita de Brasília organizou o Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas e o Chico esteve conosco. E, depois que ele voltou para Oberaba, ele acordou uma noite sentindo uma dor pavorosa no coração e estava tendo o seu primeiro enfarte. Ele sentou na cama alucinado de dor, tentava chamar alguém, a voz não saía e ele pensou meu Deus, vou me encontrar desencarnado, caído, porque eu tento procurar ajuda e a voz não sai. Aparece no meio do quarto um espírito com um véu no rosto, coloca a mão no coração do Chico e a dor para. O Chico consegue chamar alguém, vai para o hospital, fica duas semanas internado e volta para casa. Na primeira noite ele se senta para agradecer e aquele espírito aparece e ele diz eu queria lhe agradecer porque eu sei muito bem que foi você que colocou a mão sobre o meu peito, parou o enfarte e eu pude ser socorrido porque os médicos ficaram abismados porque o coração parou no meio do processo do enfarte. A quem devo agradecer e o espírito retirou o véu do rosto e disse eu direi uma palavra Chico e você vai lembrar de mim. Jesus era a menina que anos depois voltava na hora mais difícil de Chico Javier para colocar a mão no seu peito e dar-lhe mais muitos anos de vida. por isso ele comentava conosco em 76 cada vez que ajudamos alguém estamos trazendo uma moratória para a nossa vida e na nossa hora mais difícil essas forças do amor estarão conosco muitas vezes evitando que coisas mais graves nos aconteçam mas para isso é preciso acreditar saber que as companhias espirituais que vêm até nós são nossas escolhas todos os dias e que podemos ter o controle disso através da mansuetude da beleza de nossa alma criada para perfeição para a eternidade parece tão longe mas o nosso processo de melhorar já começou se não nós não estaríamos aqui num domingo essa é que é a verdade porque as pessoas todas têm compromissos e o mundo nunca esteve tão difícil mas há quem esteja adiando ao máximo a sua renovação felizes de nós se para nós essa renovação já começou quando a segunda grande guerra acabou os americanos queriam ficar bem com os povos que haviam vencido e na Alemanha havia uma pequena aldeia onde a única igrejinha tinha sido destruída e quando os soldados os coronéis americanos chegaram lá pensavam em reconstruir a pequena igreja para que a população simpatizasse com eles mas havia um problema o Cristo que ficava no altar tinha sido dinamitado vamos chamar disse o general os melhores arquitetos do mundo os melhores restauradores e vamos restaurar o Cristo mas quando o Cristo dez meses depois foi restaurado havia um problema maior as mãos não puderam ser reconstituídas porque tinham se esmigalhado completamente e aí surge a dúvida como colocar no altar um Cristo sem as mãos lembraria a todos a guerra que mal tinha acabado lembraria os alemães que os americanos haviam dinamitado aquela igreja um soldado que havia perdido as duas pernas na guerra e que estava numa cadeira de rodas entrou na igrejinha naquela hora e disse ao general inspirado pela luz eu tenho uma sugestão se o senhor aceitar vamos colocar o Cristo sem as mãos no altar com uma frase em cima dele e até hoje se você vai a Alemanha nessa pequena aldeia vai encontrar o Cristo em pé no altar sem as mãos e a frase em cima dele que diz as únicas mãos que eu tenho são as vossas por isso meus amigos se cada um de nós é um par de mãos de Cristo vamos fazer o que nós temos que fazer amar servir agradecer por termos um dia chegado a uma casa como essa bem orientada que nos possibilita tantos trabalhos de amor assim que nos recuperamos e eu queria contar a vocês finalmente que durante muitos anos meu tio irmão caçula de minha mãe tio Cid durante anos fez tratamento aqui no Frei Luiz ele morreu em fevereiro desse ano com 16 safenas no coração e 6 no pescoço ele lutou 40 anos desde os 38 anos com as dificuldades de coração que ele tinha mas cada vez que ele saia de uma cirurgia cada vez que ele ia fazer uma cirurgia cada vez que ele recebia a alta do hospital era para cá que ele vinha e maravilhado nos telefonava para Brasília contando as orientações de luz que tinha tido e de como a sua vida ainda ia continuar e continuou dos 38 aos 78 anos e é por ele também que eu agradeço a todos os trabalhadores dessa casa porque quando ele voltava dos tratamentos de cura meu Deus ele era outra pessoa havia uma energia nele que se mantinha até a próxima dificuldade que surgia é claro mas ele então retornava ao Frei Luiz e começava tudo de novo sejamos felizes meus amigos porque sabemos que sairemos da morte quantas vezes forem necessárias mas da vida jamais sairemos jamais ela é eterna esse é um estágio que o nosso espírito eterno está atravessando atualmente o corpo de carne com as lutas que ele tem é a nossa forma de nos expressar no planeta amanhã estaremos fora desse corpo e aqueles que estão desencarnados nos substituirão mas nós encontraremos outras tarefas outras formas de felicidade e um dia todos como dizia Emmanuel estaremos reunidos no país da união sem adeus sem lágrimas sem morte eu agradeço demais a honra de ter estado com todos vocês que ao sair daqui nós possamos voltar o Frei Luiz dentro do nosso coração e espalhá-lo em toda parte porque é fácil ser espírita aqui dentro difícil é ser espírita no ônibus na rua na nossa casa no nosso trabalho com os nossos filhos que às vezes são impermeáveis aos nossos bons conselhos com os nossos pais que queríamos que fossem diferentes com nós mesmos por isso que as forças do amor estejam conosco e eu tenho certeza que da próxima vez que nos encontrarmos tanto eu como vocês todos estaremos muito melhores do que estamos hoje eu agradeço demais por tudo pelo carinho com que me ouviram e principalmente olhando essa mesa só tem uma senhora o resto são homens mas vocês percebem no olhar deles o anseio de virem na próxima encarnação como mulheres vocês percebem deixo vocês deixo vocês com uma frase de Emmanuel através do Chico aliás duas quando a pessoa muito perturbada e quem já não conversou com uma pessoa perturbada eu não tenho celular nunca tive mas o telefone da minha casa de vez em quando aparece na mão de alguém e a pessoa diz assim você pode me ouvir cinco minutos cinco minutos são quarenta eu nem conheço a pessoa e ela desabafa o problema dela mas Emmanuel dizia a pessoa entrava na fila contava coisas horrorosas para o Chico horrorosas a pessoa não tinha pudor era Chico Xavier a pessoa contava coisas horríveis e Emmanuel apenas olhava e dizia o dia de amanhã vem perto e é verdade e aí o Chico abraçava a pessoa e dizia não se preocupe sua estrada é de luz e a pessoa saia de lá certa que a estrada era de luz e Emmanuel que não era lá muito feminista entretanto dizia Deus confia tanto na mulher que entrega uma criança a ela nove meses de entregar ao pai e a outra frase dele maravilhosa quando a alma se conscientiza realmente das suas necessidades e do quanto pode fazer para melhorar sempre nasce como mulher por isso meus amigos que esses homens ansiosos para serem mulheres aguentem até a próxima vida e o Frei Luiz será dirigido pelo toque feminino com certeza e dominará o mundo que nós dominemos a nós mesmos são os meus votos finais muito obrigada lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu a a Tchau, tchau.